O processo de leitura compreende atenção, compreende decodificação de signos, símbolos para a absorção de um conteúdo. São vários os tipos de leitura. Nós podemos, enquanto leitores médios ou mesmo leitores iniciantes, fazer a leitura rápida, que é aquela leitura onde você apenas pega trechos que são mais importantes, uma leitura mais lenta, onde por vezes você dispende horas e horas para passar de um mero capítulo. Você pode ter uma leitura literal, que é aquela de certos textos técnicos muito objetivos, do qual você tem uma leitura literal primária e depois uma leitura literal um pouco mais aprofundada, mas ainda assim apenas naquilo que o texto diz, sem interpretar, sem necessidade de interpretações e aprofundamentos. Para além disso, nós podemos ter uma leitura mecânica, uma leitura que não é necessariamente para compreender tudo, todo o significado dos conteúdos presentes num artigo, num livro, numa obra. E dentro dessa leitura mecânica, você, por vezes, tem uma disposição mental involuntária. Você lê, mas você não nota, às vezes, nem o que você quer ali daquela leitura. E, para além disso também, nós temos outras leituras. Já falei aqui da leitura rápida, que é uma leitura, por vezes, que pode ser importante quando você faz de modo exploratório, e aí você vai querer saber sobre o que trata aquele texto, sobre o que fala aquela obra, aquele artigo, aquela carta, aquele texto publicitário, independente do que seja o texto que você lê. A leitura silenciosa, que é uma leitura introspectiva, intimista, é você para consigo mesmo, dentro da sua mente, dentro da sua cabeça, você lê para si, sem precisar vocalizar, e aí você tem um intimismo com a leitura, que às vezes é muito rico, e aí você aprofunda aquilo, quando, de fato, fica imerso na leitura silenciosa, e uma leitura em voz alta, que serve para você treinar a vocalização, a dicção, a declamação, e aprender melhor como se dizem as frases e palavras, como se pronunciam as palavras. Muito conhecida durante séculos, esse tipo. Por fim, nós temos uma leitura, que pode ser reflexiva, que busca aprender profundamente o objeto da sua atenção, e ela pode ser uma leitura acadêmica, pode ser uma leitura para pesquisa, pode ser uma leitura até mesmo de uma obra de ficção, de um livro de história, de um poema, que você quer muito mais do que está ali na literalidade do texto, então você vai a fundo, você vai à raiz do seu objeto de tentativa de compreensão, e há uma leitura meramente recreativa, que está no âmbito do prazer. Você senta com o seu livro, com o seu texto, apenas para desfrutar agradavelmente daquele momento, com uma obra que tenha um conteúdo que lhe diga a respeito, portanto, que vai lhe chamar mais atenção e vai lhe proporcionar esse almejado prazer.